Olá pessoas, tudo bem? Tudo bom com todo mundo? Quem nos assiste, quem nos acompanha? Hoje decidi fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Vou virar a câmera aqui e mostrar o que a gente tá fazendo hoje para vocês, beleza? Oi gente, o Marcelo que inventa as coisas, né? Resolveu hoje que nós ia fazer um biscoito e aí ele falou para a gente fazer para vocês verem como que a gente faz. É um biscoito que, pelo menos esse é o biscoito que ele mais gosta aqui. Então nós hoje vamos fazer um biscoito frito, tá bom? Então gente, esse biscoito só vai a goma, açúcar, sal e ovos. Apenas isso. E eu nunca tenho assim uma medida exata. Eu faço aqui, coloco por exemplo a goma. Geralmente quem amassa é o Marcelo, mas ele tá com a mão machucada, então hoje eu vou fazer essa essa bondade para ele, tá bom? Então ele quer a massa, porque geralmente eu acho mais... Aí coloquei um pouco de massa. Você menos, né Marcelo? Aí eu coloco uma pitadinha de sal, ó. Pouquinho de sal. Pouquinho mesmo. E coloco um pouco de açúcar, porque a gente gosta um pouco mais doce. Então é só isso. Mistura aqui. Aí Marcelo vai quebrar o ovo, né? Geralmente. Tem que quebrar o ovo. Aí eu vou quebrando o ovo aqui até colocar no ponto. Vamos ver se vai conseguir. Marcelo vai tentar quebrar o ovo. Vai quebrar o ovo. Vamos ver, gente. Ele sempre faz isso. Vamos ver se ele vai conseguir hoje. Só porque tá nos... Só porque tá filmando. Quando não tá filmando, ele consegue quebrar. Aê, gente! Quebrou o ovo. Aí eu vou colocando aqui, pra mim não sujar a mão, né gente? Pode quebrar mais. Aí eu vou colocando aqui, ó, o ovo. Pode quebrar mais. Esse ovo, gente, é de galinha caipira. Por quê? A gente não consegue comer ovo de galinha caipira. Então, o que a gente faz? A gente faz biscoito. Faz esse biscoito frito. Faz um outro frito também, que é rapidinho, que chama xiriri. Pode quebrar. Aí a gente não tem uma quantidade assim exata ainda. Espera só um momentinho. Eu vou ver aqui se preciso mais de ovo, né gente? Já colocamos quatro. Vamos ver se vai precisar de mais. É uma coisa assim, bem prática, rápida. Pode quebrar mais um. Já vai pra cinco ovos. Olha aí como o cara tem a prática de quebrar ovos. Gente, eu não consigo. Às vezes com as duas mãos eu ainda... Porque quebrar é fácil, né? Fazer é com a galinha aí. Ainda quebre rápido. Aí, vamos ver aqui. Dependendo, né? Não precisa mais. A massa tem que ficar assim, bem firme. Depois a gente enrola ela só e frita. Vai quebrar mais um. Já vai pro sexto ovo, gente. Eu só gostava desse biscoito, né Marcelo? Uhum. Eu gostava bastante. Tem uns tios também que gostam. Olha que bonitinho. Fica todo amarelinho. Porque se fosse com ovo de granja, ele não ficava assim. E aí, quando for fazer, não precisa tirar anel da mão, pulseira, nada. Pode deixar tudo. Precisa, gente. Gente, se for pra vocês. Mesmo, geralmente, a gente não usa luva aqui, não tá usando, porque é só pra mim, mas o Marcelo. Mas, tipo, se for fazer pra outra pessoa, eu vou usar uma luva, né? Não custa. Apesar que é uma rasa puxa, né? Tem uma luva, assim, mais, que é melhorzinha pra esse tipo de coisa. Ó, aí você vai só amassando ele, meio assim mesmo, ó. Como se você estivesse esfregando ele. O Marcelo fala como se estivesse sovando o pão, ó. Tá vendo? Só fazendo assim, ó. Pra você juntar tudo. E ele tem que ficar firme. Pra gente poder enrolar ele. Uma coordenação motora um pouco boa. Nem é todo mundo que consegue enrolar. Geralmente, o Marcelo que sova e eu que enrolo. O Marcelo ainda apanha um pouquinho. De enrolar ele. Mas, pra fazer isso aqui, eu que sou mais fraca. Porque é dura a massa. Ele que faz meio dura. É, primeiras vezes que faz, a pessoa sua. Tudo em cima da massa. Aqui não. Aqui tá fresquinho. Nem precisa suar. É. Esse cachorrinho já tá esperando, né? Tem uma ali na frente. Mel. Neguinho. E aqui tá Suzy. Todo mundo esperando. E eu também. E aí, ela fica assim, ó. Uma gracinha. Essa massa aí, ó. Desse jeito. Aí, gente, ó. Como que a massa fica bonita. Ó. Tiro tudo aqui, ó. Agora, eu vou enrolar um pouquinho pra vocês verem. Como que enrola. A gente aqui, pega um pouquinho assim, ó. E só faz assim. Só. E faz isso. Aí, quanto isso, a gordura já tem que tá no fogo. Aquecendo, né? Aí, você faz isso aqui. É rapidinho, ó. Bem rapidinho. Muito rápido. É. Bem prático, ó. Só faz um tapa, mas... Já eu fui fazer com a minha vizinha, lá em Hortolândia. Odete. Aí, ela falou que tinha que... A pessoa tem que ter coordenação motora. Ela não tava conseguindo enrolar. E tem que ter mesmo. Aí, ela falou que é muita coordenação motora pra poder enrolar esse biscoito. Ela é professora. E ela que falou isso. Eu sempre enrolei tranquilamente. E é assim. Daqui a pouco a gente frita. Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí o processo lá. O Marcelo vai tá fritando lá pra gente. Então, gente, olha aí, ó. Já enrolei tudo. Foi bem rapidinho. E é isso. Agora eu vou levar ali pro Marcelo fritar. Aí, tá aqui, ó. A panela dele já tá aí. Quentíssima. E ele... Aqui já preparou aqui o prato. Já tá tudo certinho. Então, agora eu vou só colocar aqui. Na panela pra ele. Coloca aqui, ó. Já tá quentíssimo. Ó. Eu geralmente coloco sete, né, Marcelo? É. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ele tem que virar rapidão. Porque a gusina tá muito, muito quente. E já... Abaixar o fogo. Caso ele tenha abaixado. Ele já abaixou o fogo. E é isso, gente. Tá aqui, ó. Marcelo aí, ó. Virando aqui. Aqui é apertadinho. Não dá quase pra... Vê. Mostrar desse lado aqui, ó. Ó lá ele. Ó lá ele. Fritando. Já coloquei aí um tanto. Tem mais um tanto pra fritar. E já a gente mostra aí, já. O biscoito pronto. Prontinho. Ó. Já tá pegando forma aí. É aquele biscoito que as pessoas falam assim. Ah, eu não faço porque ele estoura muito. Não sei o que e tal. Não, gente. Ele não estoura, tá? A gente faz aqui, ele não estoura. Mas a gente faz daquele jeito. Sempre tem que ter, mesmo sendo mais doce, tem que ter uma pitadinha de sal. E se ele for da parte salgada, ele tem que ter uma pitadinha de açúcar. E é isso, gente. Já eu mostro o biscoito pronto aí. Então, o resultado foi esse aí, ó. Né? O pratão cheinho. Então, nós aqui. Comendo biscoito. Fica sequinho, gente. Bem sequinho. E ó, que não tem papel toalha pra colocar. Mas, assim, ó. Muito gostoso. Sequinho de tudo. Fica muito bom. E é isso. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Que eu queria mostrar pra vocês. Agora, um café. Que eu não bebo, né? Mas eu bebo. Eu vou tomar uma água. É delicioso. E pode tomar leite, gente. Tem leite, tá? Também. Pode tomar chá. Tem muito chá. Que é bem melhor. E eu vou tomar o meu pretinho. Saboroso. Delicioso. Eu adoro. Muito. E os cachorrinhos também comem, né? Desde já, gente. Se inscrevam no nosso canal. Curtam. E compartilhem. Acionem o sininho aí. Pra receber as informações de novos vídeos. Vamos dar uma força aí pro nosso canal, gente. Precisamos muito, muito de ajuda de todos vocês, tá? Então, fiquem todos com Deus. Gratidão a todos que nos acompanham. Né? Muito graças a Deus pela vida de vocês. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E tchau. Ó. Ó.